Próxima vez que o pai falar alto no telefone, posso mandar ele calar a boca assim, ó? Cala a boca! Não, não, né? Melhor não, tá? Por que que o pai tá fazendo um roteiro de gravação, sendo que o papel dele é comprar carro? O pai tá ligando pra falar daquela ideia que não tem nada a ver com o planejamento. Posso fingir que eu não tô? Posso. Não, né? Tem que atender. Tá bom, pode atender. Ô, Gui, o pai trouxe esse lanchinho aqui, ó. Será que se eu tô lá dá problema? Tomar fome, melhor não, né? Por que que o pai não pode me ver tomando um cafezinho que ele já vem me dar tarefa, hein? Por quê? Não posso ficar um pouco quieta? Ô, Gui, você avisa o pai que agora a gente vai fazer short friday? Short friday? Short friday. Sai uma da tarde. Como assim? É. Sai uma da tarde toda sexta-feira. Não pode ser? Não? Ah, achei que podia. Não, não. Giovana, de novo pegaram as minhas coisas, meu. Não é possível um negócio desse, meu. Claro. Não é possível um negócio desse, meu. Não é possível um negócio desse, meu. Não é possível um negócio desse, meu. Não é possível. Obrigado.